Manigeta 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 Eu gastei toda essa roupa também Eu falei se o dono Eu me falei Eu se laço na família finir Tu papo que me deu Eu me falei Eu me falei Eu me falei La vida é muita, eu falei Não tem de ver e ir a ser Cê sabe que é tudo Cê sabe que eu reclamei Eu me falei Como te falei, mano, que saiu Vou me dizer Agora soubeu que sai Tu papo que vai ser Vamos sair Vamos sair Sem fim Sem fim Sem fim Sem fim Sem fim Cê sabe que é o meu velho E vou ver Cê é o meu salão falecido E vou ver E vou ver Eu não quero E vou ver E vou ver Vai lá assistir Chão do chão Uá Sem fim Sem fim Compa Sem fim Sem fim Sem fim Não tem de ver O seu sim Vai ter Se mover Eu não quero Sem fim Sem fim Sem fim Eu não quero Eu não quero Não tem de ver Eu não quero Eu não quero Sem fim Se não conseguir Eu vou ganhar Eu te lula nacional Para quem quiser Eu te li pra sarça Eu te chaco Para quem quiser Eu te online Eu te neuve Imapapa Onde te puxa lá o aí Onde te chamar eleva com o meu telefone Onde te dá, onde te dá, onde te dá Onde te dá, onde te dá E a marcha é de cachorros e de feguer Alá, bom, e a bomba o seu macha Peça de sabotagem É o que te pôr Onde te dá, onde te dá, onde te dá É o que te dá, onde te dá Onde te dá, onde te dá, onde te dá É essa barba É essa barba É essa barba É essa barba o seu macho Onde te dá, onde te dá, onde te dá, onde te dá É essa barba o seu macho 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 Onde te dá, onde te dá, onde te dá, onde te dá, onde te dá É essa barba o seu macho É essa barba o seu macho É essa barba o seu macho Sou bonheur, sou bonheur Sou bonheur, sou bonheur Sou bonheur, sou bonheur Fala-te-te à Koutia Woh-oh, loupa pressa Woh-oh, loupa pressa Fogo me chassa Fogo me chassa, Woh-oh Fala-te à Koutia Fala-te à Koutia Fala-te à Koutia Levé de me la langue souple Levé de me la langue souple Oh, nous fassiguez Nous fassiguez Nous fassiguez Si tu as fassiguez C'est oué 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 Fala-te à Koutia Se lutar, se a coutra Com a garganta que vai sair Se lutar, se a coutra Com a garganta que vai sair Se lutar, se a coutra Se pôs, ela é em milho senão Ela é em milho senão Ela é em milho senão É, mas se pôs, se pôs, se pôs Apaga meu chato açúcar Já mudou seu tempo Eu não sou de essa coutra Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu não sou de essa coutra Oh, oh, oh Simu, simu Sumo de terra já sabe Sumo de sucote Oh, oh, oh Oh, oh, oh Simu, 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 simu Para a senhora, se a coutra Para a senhora, se a coutra S.M.O, S.M.O, S.M.O Chum, 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 chum Oh, 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 oh Tu muda de cabeça, se eu fosse galeno Bate no conto de Jaco e Vizic Jaza até o meu parceiro Jaza tudo no Jaco de Boa Bate no senão, acelou a prender Com o pacote, acho que deve gerar Não pegue em Jaco também, ô cara Isso Impochança, conv politicamente come sa Todos me mas com deci Ta e da ti xiquim, ta e tablança Eu Bate no senão, timida a tua pehanda Tu muda foi lá d dessa Tome de cabeça a falar assim Conhecimento ac канале de Deus Let phone now La pace pra terra, la se acabe Fala assim que eu, parou que eu vou, parou que eu vou, vem como eu vou dançar, menospéia, summa, vai dançar, menospéia, fala assim que eu menospéi, gale, gale, gale. Você, 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 e hoje eu olhei a tua, já que sabe, e hoje eu sei, eu sei, eu sei, é milhafobie, e hoje eu sei, mas copie, perquele. Para asistia é o padre meu Te debo um monte de coisa, eu sei E me deixou a mesa, eu me deixou de fazer coisa Eu te deixou de fazer coisa, eu te deixou de fazer coisa De como eu não sei entender Tu boca não sei coisa, tu boca não sei coisa, meu De como você não sei, eu te deixou de fazer coisa De como você não sei, cara, cara, cara Te debo um monte de coisa, eu te deixou de fazer coisa Te debo um monte de coisa, eu te deixou de fazer coisa Você é a minha mano, eu vou ser, eu te deixou de fazer coisa Estou a minha mano, eu vou crecer Eu te deixou de fazer coisa, eu te deixou de fazer coisa Cibus, eu não falo, eu nunca vou te ver, Cibus, eu não falo, Cibus Eu venho, 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 eu venho E a faixa é de caixa na vida A capa, a lá, a bã E a bã, a bã, a bã, a bã Sobe aí